Go ahead, make my day punk! É, tamo de volta aqui, edição de colecionador com a graphic novel do Justiceiro. Vamos folhear juntinho, depois da vinheta. Esquindo, esquindo galera! Carnaval em casa esse ano e com quadrinhos, e por isso eu tô trazendo pra vocês edição de colecionador. Vamos folhear aqui a graphic novel número 6. Lembrando que eu já gravei as 5 primeiras estão aqui, espalhadas aqui nas minhas playlists, mas vou te dar uma pista aqui nessa cartelinha, deve ter alguma pra você dar uma olhada. E hoje a gente vai ver essa aqui, Retorno ao Grande Nada, desenhada pelo Mike Zeck com o roteiro do Alan Grant. Vamos ver isso aqui em detalhe depois daqueles avisos marotos e rápidos. Olha lá, se você gosta de desenhar, tá afim de desenhar comigo, me segue no Instagram, Desenhando com o Gico, todo dia. Eu tô por lá dando dicas de desenho, vídeos, aulas, lives, tem tudo relacionado à minha atividade como professor de desenho por lá. E já fica um spoiler, tá chegando o novo curso completinho, Desenho de Super-Heróis. Quer saber mais? Me segue lá, que lá eu já tô dando as pistas. Hoje mesmo, daqui a pouquinho você tá vendo esse vídeo hoje, na sexta-feira, dia 12, vai ter uma live lá, redesenhando personagens, uma coisa que a gente já fez aqui no canal também. Então, tá afim de desenhar? Vem comigo e fica ligado que o curso novo vai ser 100% online, tá? 100% online. Você vai ver as aulas da tua casa, na hora que você quiser, com material de apoio, com grupo de apoio, vai ser muito maneiro. Então, tá quase lançando, quer entrar nesse grupo comigo? Então, me segue por lá, que lá eu vou dar as pistas. E aqui também, quando tiver lançado, vou avisar por aqui também, beleza? Meus quadrinhos autorais, você já sabe, estão à venda no site do Salomão Ventura. Tem o Esquadrão Vitória, a primeira edição, a segunda edição, os cards. Tem Salomão Ventura, a primeira edição, a segunda edição tá esgotada, a terceira edição tá lá. A edição especial em cores, tem sketches, tem commission, tem um monte de coisa. Dá um pulo lá, salomãoventura.com.br barra loja. E você pode comprar os teus quadrinhos por lá, beleza? Só lembrando que eu tô indo nos Correios de 15 em 15 dias, devido às restrições de mobilidade e distanciamento social, ok? E por último, vai gastar uma graninha lá na Amazon. O trançamento tá rolando na feira de livro lá, com várias promoções. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Se você fizer as compras através desse link, você vai propiciar um capilé pro seu amigo. E eu vou ficar muito agradecido, beleza? Esses são os avisos e vão então para o vídeo de hoje. Essa graphic novel, tô falando de minissérie, mas é uma graphic novel, 60 e poucas páginas, é uma coisa que eu notei assim, hoje em dia, quase todas elas já são os quadrinhos de super-heróis e tal, são coloridos dessa maneira assim, digamos, mais realista, mais suave, uma colorização mais especial. Isso é comum hoje em dia. Naquela época, isso aqui era raríssimo. Então você pegava um quadrinho com esse tipo de colorização, com esse tamanho, era tipo ir no cinema, cara. Era tipo ir no cinema. E aqui uma temática mais adulta, uma história fechada. Era muito legal essa coleção, muito legal. E eu tô lembrando que eu tô abordando todos os números dessa coleção uns pouquinhos e agora ela caiu aqui no quadro edição de colecionador. Então vai ser aqui que você vai ver as próximas, tá? Não vai estar mais no Museu dos Quadrinhos. E falando no Museu dos Quadrinhos, fica até o final do vídeo que eu tenho uma surpresinha pra vocês esse domingo, beleza? Então chega de papo, vamos ver. Então a graphic novel aí do Justiceiro, acho que vocês vão se amarrar, cara. Foi muito bom reler isso aí. E no finalzinho eu volto pra dizer qual é a surpresa, tá bom? Vamos lá. Bora lá então folhear a graphic novel número 6, que traz a história Retorno ao Grande Nada. A história que é de autoria de Alan Grant, com desenhos de Mike Zack e arte final de John Batty. Foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 89, Return to Big Nothing. E aqui no Brasil saiu em maio de 91, preço de capa de 545 cruzeiros. Então vamos lá, folheando aqui. Aqui há uma pequena página apresentando o personagem pra quem não conhece. Essas flashpays maravilhosas. Olha essa luz por baixo, coisa linda. E aqui a gente vai ver o Justiceiro descrevendo que ele tá dentro de uma caixa. Aqui também tem os créditos, né? O Mike Zack também trabalhou nas cores, mais dois coloristas aqui. E uma coisa interessante da gente falar antes de prosseguir pra história. Esse tipo de colorização, que hoje em dia é comum, né? Pra qualquer quadrinho mensal de super-herói você vai ter esse tipo de colorização. Na época era totalmente raro isso aqui. Era muito difícil você ter um quadrinho com essa qualidade. Então, essas revistas eram realmente especiais quando saíam, né? Essa publicação bimestral dessa série, Graphic Marvel. Bom, então, seguindo na história, o Justiceiro tá aqui dentro de uma... Ele descreve como uma caixa. E a gente vai ver como passar da história que ele tá dentro de um caminhão com contrabando de armas. Ele tá atrás de uma gangue que faz tráfico de armas. E aí, quando ele tá lá desbaratando essa quadrilha, ele... Ao mesmo tempo que ele tá tentando fazer esse... Interceptar essa quadrilha de... Fazer a entrega dessas armas, né? Essa troca de armas por dinheiro. Ao mesmo tempo tem agentes do FBI entremeados nessa... Nessa negociação aqui, disfarçados, né? E aí o negócio começa a azedar. Vai dar ruim e o Justiceiro, no meio do tiroteio, ele acaba saindo lá do caminhão, passando o CEROL em geral, né? E na confusão, o caminhão explode, né? E o Justiceiro consegue, no final das contas, ele pega o dinheiro que ele usa no combate ao crime, né? E salva um desses agentes. E começa a conversar com o cara, tentando manter o cara vivo até levar pra um hospital. Um dos agentes infiltrados diz que tava nessa missão, porque eles já estavam ficando velhos, ele e o outro amigo, e vendo muitos garotos chegando e passando à frente deles nessa... Na escala do FBI, né? E eles fizeram essa operação sozinhos. E aí nisso o cara cita um tal de Gorman, que o Justiceiro remete a um sargento da época dele como fuzileiro naval. E a gente vai ver aqui o flashback do Justiceiro, lembrando, na época de recruta, né? Ele antes de ir pro Vietnã. E o confronto que ele vai ter com esse Gorman, que é um cara picareta, mau caráter, né? Já tem uma confusão ali. E batiza o Frank de Grande Nada, que é também o nome desse acampamento no meio do nada, lá de treinamento, antes deles irem pro Vietnã. Voltamos pro presente. O Frank, o cara morre, né? O agente do FBI morre, ele aproveita, pega a identidade do cara, pra poder ir mais a fundo e descobrir o que esse Gorman tem a ver com esse tráfico de armas, né? Aqui a gente vê o próprio Gorman, né? Ele envolvido aí com... Ele mora, inclusive, na base abandonada lá. Ele tá lá e dali que ele negocia lá as armas e tudo mais. E a gente vai ter outro flashback aqui, lembrando ele, né? O Carlos Gorman, lembrando que ele acaba descobrindo, através da ficha, que o justiceiro é o Frank Castle. Ele acaba lembrando do Frank Castle. E vai ter memória aqui de um caso muito esquisito, antes que morreram vários recrutas num combate. E o Frank percebeu que o som não era o som da arma dos Vietcongues, e sim o som da arma dos aliados, né? Ele é o justiceiro, ele entende dessas paradas, né? Bom, tá armado aqui o problema. O Frank, então, já começa a investigar esse negócio do tráfico. Ele vai até a base militar pra poder saber mais detalhes sobre o Gorman, se ele ainda trabalha lá. Então, o Gorman tá lá num depósito de armamento, né? O paiol, provavelmente de onde ele extravia as armas pra vender pros cambojanos, que é aquela gangue na qual a gente viu lá o combate inicial, lá naquela confusão no começo da revista. E aí, quando ele chega lá, nem parece dar um mole desse. O Gorman acaba tendo uma equipe de mafiosos que pegam o Frank, nocauteiam ele, colocam ele no carro, e prontos pra explodir com ele lá no meio do deserto. Só que quando os caras saem pra poder ativar a armadilha, né? A bomba, ele consegue escapar do carro pela outra porta. O carro explode, eles não vão nem verificar se o justiceiro tá vivo ou se tá morto. Dão por encerrado o caso, e ele sai dali todo machucado, mas ele consegue achar uma pista pra seguir aí atrás dos cambojanos. Ele vai, então, até esse prostíbulo, né? Onde a caixa de fósforo indicou. Passa a noite com a mulher lá como se fosse um dos clientes normais ali do local. Tem aquele flashback, lembrando da Maria, né? Ele cai no sono, e aí chegam novamente a equipe dos mafiosos lá, os cambojanos. Aí ele bota o traje de justiceiro, e passa o cerol na galera, né? Tá chegando mais perto aí do fio da meada, entre esse tráfico de drogas entre os cambojanos e o Gorman. Então, ele mata todo mundo lá. Um deles fica... Aqui a mulher, que é a cafetina, indica um deles que ainda tava vivo lá. Começa a cena icônica aqui também. O cara tá lá com a prostituta, judiando da menina. E aí ele, o justiceiro nocauteia ele. Lembra que era um cara muito novo, né? Ele lembra até, pô, podia ser o meu filho. E aí, quando ele queria mais pistas do cara, o cara acaba sendo baleado pela própria prostituta que ele tava judiando lá. Voltamos, então, agora pra o Gorman e o sócio dele, num cassino. O justiceiro pega a pista desse cassino. Ele chega lá disfarçado. E já sabe o que ele quer. Ele quer chamar a atenção desse Gorman, né? Dos líderes aí do tráfico. Então, ele começa a sabotar. Ele mostra a arma pro cara lá da mesa de roleta. E começa a sabotar a roleta. Começa a ganhar sem parar. Isso chama, lógico, a atenção do pessoal do cassino, né? O pessoal desce lá pra ver o que que tá acontecendo. E o cara reconhece, também era um cara lá do exército. Ele reconhece o Frank Castle. O Frank vai atrás dele. O cara tenta de tudo pra poder fugir. E manda capangas atrás do Frank. E aí, quando o cara tava escapando, ele já tinha colocado uma armadilha ali pro carro. O cara meio que desiste. Aí, o Frank agora tá indo, vai até a cadeia. E nessa cadeia, ele quer chegar até o chefão dos cambojandos, né? E aí, novamente, remete ao passado dele, que esse cara foi um dos caras que foi resgatado pelo... um dos últimos helicópteros a deixar Saigon, né? O Frank, inclusive, deixa ele ir no lugar. Ele vê que o helicóptero, um dos últimos, tá carregado de cambojandos. Que esses caras pagaram uma propina. E o próprio Frank fica lá. E adivinha quem tá pilotando, ó. O Snow. E aí, ele fica largado lá. O helicóptero parte cheio de cambojandos que pagaram a passagem. E aí, o Frank chega lá perto, né? Os caras vão impedir dele chegar perto do chefão, mas não dá muito jeito, não. Ele consegue chegar. E aí, já sabe, né? Aí, ele começa a linkar toda a coisa. O Frank linka que... O que que acontecia, então? Havia um tráfico de drogas feito no corpo de soldados americanos. Então, o Gorman mesmo matou aqueles caras. Eles tiravam os órgãos e colocavam drogas dentro dos corpos pra poder traficar pros Estados Unidos. E esse cara, o chefão que tá preso aqui, que fazia esse movimento lá no Vietnã. Bom, o Frank já tinha deixado tudo preparado pra poder fugir lá da cadeia. E ele agora vai em direção até o Gorman. Então, eles estão lá naquela base, no Al Grande Nada, né? E ele, onde o Gorman mora. Ele coloca o próprio Snow vestido de justiceiro no lugar dele. E acaba sendo morto pelo Gorman. Achei isso genial. Muito linda essa cena. Mike Zack manda muito bem, cara. As cores também. Nossa, isso na época vocês não tem ideia como era legal. E aí, quando ele chega perto, vê que é o Snow, né? Que tá lá no lugar do justiceiro. O justiceiro chega por trás, já baleando. E aí, ele começa com um papinho. Ah, eu sei que você sempre fez o certo quando você era soldado. Você não vai me matar. Pode me levar pra justiça. Lido engano, né? Tô no meio da cara. Aí ele vai. Olha que bonito essas hachuras, cara. Muito legal. Ele satisfeito, né? Com a vingança dele. Pega lá a faixa que marcava o Grande Nada e joga em cima do cara. O Grande Nada. Muito boa essa graphic novel. Muito boa. Adorei reler isso aqui. E eu gosto desse... Apesar de não ter o menor sentido o justiceiro de luva e bota branca, eu acho que é um visual muito maneiro. Aqui a contra capa. E essa capa aerografada linda pra caramba. Então termina hoje aqui essa edição especial de colecionador. Frank Castle é sempre bom. Vão notar que tem algumas mudanças aí no lore do personagem, né? Que agora, por exemplo, essa última... Eu até gostei muito. É o Pelotão. Eu até vou colocar aqui no link se vocês quiserem comprar. Eu comprei com preço bom pra caramba. É do Garf Ennis. Descrevendo o Frank como já como um tenente, né? E aqui ele é mostrado como um recruta. Então tem umas pequenas mudanças aí. Nada que impeça a sua diversão. Tá bem divertido. E é legal. Eu gosto de ver o justiceiro com essa roupa meio brega aí. Luva branca, bota branca. Eu acho muito bacana isso aí. Então ficou a releitura aí. E quem sabe o disso não seja republicado aí pela panine da vida. Agora, qual é a surpresa do Museu dos Quadrinhos? Estava com a programação de Quarteto Fantástico do Burnett e outras coisas aqui já separadinhas pro Museu dos Quadrinhos. Mas a galera pedindo Nova. Eu quero ver o Nova no Museu dos Quadrinhos. Você não fala do Nova. Aí eu falo assim, cara, eu tenho poucas histórias do Nova. Como é que eu vou fazer o Museu dos Quadrinhos? Só que eu fui pesquisar aqui. Acabei encontrando. Eu tenho o lançamento do Nova no Brasil. Que tá aqui nesse jibzinho. Muito irado. E eu tenho o primeiro arco. Então a gente vai ter o Nova. As quatro primeiras histórias que foram lançadas no Brasil. Um personagem que eu me amarrava quando era guri. Então vocês vão poder relembrar as quatro primeiras histórias do Nova. Eu não tenho as demais. Acho que eu tenho o furo. Saia no Almanac Marvel. E eu só tenho até o número oito. Se não me engano. Sete ou oito. Então infelizmente eu não vou poder dar continuidade. A não ser que uma alva caridosa aí tenha duplicado e queira do Altra cá comigo. Aí eu dou o prosseguimento. Mas eu não tenho todas as edições do Almanac Marvel. Então eu vou fazer as que eu tenho aqui. Pra poder saciar a saudade. Matar a vontade de vocês reverem o Nova aqui. Que aliás até merecia uma publicação dessa linha vintage. Pô ia ser maneiro. Eu comprei essa. Eu comprei. Nova era muito legal de ler. Então gente. No domingo. Domingo de carnaval. É eu e vocês aí falando de quadrinhos antigos. Eu sei que talvez não seja o carnaval que vocês queriam não. Mas é o carnaval que vocês vão ter. Ano que vem. Quem sabe a gente não tem o carnaval normalmente. Como é. Se bem que eu não sou muito ligado em carnaval. Mas whatever. Cada um do seu. Cada um. Gente se cuidem por favor. A gente volta a se ver aqui no domingo. Museu dos quadrinhos. E já sabe. Todos os dias. Lá no Instagram. Passa lá. Me visita por lá. Passa lá. Tem sempre um cafezinho fresco pra gente tomar. Beleza gente. Um abraço. Fiquem com Deus. E até domingo no Museu dos quadrinhos.